Eita que novinha massa, eita que novinha massa Quando ela tá no brega, ela bebe e se acaba Quando tá com as suas amigas, ela bebe e fica louca Tomando copo de uísque, ela transa noite toda Ela falou no meu ouvido, dizendo que tá loucona E me vai tirar a roupa, em cima da minha cama Calma, calma aí novinha, hoje eu tô desandado Se tu quer tirar a roupa, e tão menor do que o meu quarto Ela chegou no meu quarto, com uma cara de tarada E falou no meu ouvido, que vai dançar pelada Eu foda, 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 sapilada Foda, sapilada, foda, sapilada Eu foda, 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 sapilada Foda, sapilada, foda, 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 sapilada Foda, sapilada, foda, 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 sapilada Foda, sapilada, foda, sapilada Eita que novinha massa, eita que novinha massa Quando ela tá no brega, ela bebe e se acaba Quando tá com as suas amigas, ela bebe e fica louca Tomando copo de uísque, ela transa a noite toda Ela falou no meu ouvido, dizendo que tá loucona E me vai tirar a roupa, em cima da minha cama Calma, calma aí novinha, hoje eu tô desandado Se tu quer tirar a roupa, e tão menor do que o meu quarto Ela chegou no meu quarto, com uma cara de tarada Falou no meu ouvido, que vai dançar pelada Foda, 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 sapilada Foda, 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 sapilada Foda, 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 sapilada